A Polícia Federal, PF, encontrou, na sede do PL em Brasília, na sala ocupada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, um documento de cunho golpista, dizem fontes ligadas à investigação. Segundo policiais que participam da apuração, o documento apresentava supostas razões para decretar estado de sítio no país e aparentava ser um pronunciamento à nação. A informação foi revelada pelo G1 e confirmada pela CNN. Em 2023, Valdemar Costa Neto, presidente do partido, chegou a dizer em entrevistas que era normal pessoas do governo Bolsonaro receberam documentos com propostas semelhantes à encontrada na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres. O documento em questão foi chamado de minuta golpista. Torres ficou preso por mais de quatro meses. Na época, Valdemar foi chamado a prestar depoimento à PF e negou que o PL tenha tratado sobre minuta do golpe. Nas redes sociais, o advogado de Bolsonaro, Fábio Weingarten, disse que o documento era apócrifo. Padrão do documento não condiz com as tradicionais e reconhecidas falas e frases do presidente. Tal conteúdo escrito depende mandatoriamente de ação conjunta de outros poderes, escreveu. Colabora do documento. Obrigado.